Eu vou falar que pouca mina tem a moral de chegar e botar o GT-R para ir embora. Você viu? Você viu? Na hora que eu cheguei aqui o GTI falou, hum, é muito pra mim, é muito, é, deu ruim, melhor não, ela chegou, hum. Opa! E com um maravilhoso ronco de Porsche, a gente começa mais um vídeo top aqui no canal, já deixa, eu tô falando rápido porque eu tô meio energético, eu tô meio tipo speed flow, porque tá ligado que eu sou do rap, né pai? E aqui eu tô falando uma abertura muito louca, se você quiser melhorar o seu carro, é só você colocar aí no arroba torquio oficial, fechou, pra o seu carro parar de tomar benga, irmão, agora o papo é reto, deixa aquele like sim, se inscreve, a gente tá chegando a 200 mil seguidores, eu conto muito com a sua ajuda, eu ativo o sininho também, porque todo dia a gente postava um vídeo novo, tamo junto, muito obrigado, e agora, bora pro vídeo. um 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 Não, 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 não. Vamos lá. 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 O que é? Onde está? Uma tua página Onde está naquinha A CIDADE NO BRASIL Agora vai parar de atrapalhar a gravação aqui, mentira, brincadeira, gente é um GTR cara Eu vou falar que pouca mina tem a moral de chegar e botar o GTR pra ir embora Você viu? Você chegou e falou, puta, melhor ir embora Na hora que eu cheguei aqui o GTR falou, hum, é muito pra mim, é muito, é, deu ruim, melhor não Ela chegou, Subaru, 160 a cavalo, 4x4, automático, 4 marchas, não dá, né? Ninguém aguenta Dá medo A mãe é braba Dá uma porra Opa A mãe é braba 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 Oh, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus.